Meu filho, minha vida e sua pátria amada. Ó meu filho da pátria amada, onde estás que não te vejo? Nem de dia, nem de escuro, tua voz está calada. Estás longe, muito longe, entre muitos da nação. Cuide bem, seja seguro, tenha Deus em tua mão. Fostas triste na partida, tão terrível há essa guerra, mas a ti te confiaram os homens dessa terra. A distância me maltrata, não sei quando tu voltas. Na esperança ficarei o retorno, Deus te esconda. Não te esqueças que te amo, junto a mim retornarás. Com alegria sem limite, voltaremos a nos abraçar. Autor Ivo Kesson. Está importante a autoria do seu livro, interpretado pela vitória, vamos, da Escola Municipal Professora Alassim Duarte. Acesse o livro, atentos, 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 atentos Obrigado.